A violência contra a mulher tem apresentado índices cada vez mais elevados. Diante disso, houve uma reação por parte delas. De vítimas, passaram a ser agressoras. Com os casos de homicídios. Daiane de Lima, 25 anos, é acusada de matar o próprio marido. O caso aconteceu no bairro Promorá, na zona sul de Teresina, no fim de semana. Ela está foragida. É o que afirma a polícia responsável pelo caso. Nesse caso específico, esse casal já tem um histórico de contendas. Eles brigavam de vez em quando. Há histórico, segundo vizinhos, de que eles já haviam agredido a essa senhora fisicamente algumas vezes. E ontem eles estavam bebendo, gerando cerveja. E num dado momento, se desentenderam. Inclusive a filha de 5 anos estava lá com eles também. E lá na cozinha ainda, ela se apossou de uma faca e desferiu um golpe na altura do peito. Um golpe fatal. Mas esses casos em que as mulheres reagem à agressão, principalmente de seus companheiros, é quase isolados. Pois num universo de 100%, 98% são mulheres vítimas. É o que afirma a pesquisadora de gênero Dulce Silva. Da violência da conjugalidade, essa violência, ela era, inclusive, permitida silenciosamente, tacitamente, era como se ela fez por merecer. Era como se a mulher merecesse ser violentada. Então hoje já se sabe que em situação nenhuma a violência não se justifica. Já a polícia que investiga e apura a violência contra as mulheres, esses casos devem ser combatidos e denunciados. A delegada Vilma Alves tem a missão de lutar pelos direitos das mulheres e impede igualdade com os homens e defende a prisão dos agressores. Nós temos que analisar as circunstâncias, os meios em que o fato aconteceu. Porque o próprio Código de Processo Penal diz que para cada acontecimento delituoso tem que ter causa, motivo. Eu acredito que esta mulher tenha sofrido várias vezes para tomar uma atitude dessa. Além de ser uma atitude violenta, cruel, porque o homicídio previsto pelo nosso Código Penal é o maior de todos os crimes.